E a professora Maria Cecília, oi. Não me interromper, mas já interromper, mas enquanto renova, eu também quero colocar a nossa instituição à disposição desse movimento e também em meio de colaborar com essa causa do programa. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Claro que agradecer a vocês, a cada um de vocês aqui presentes, mas queria fazer um agradecimento especial àqueles que vestem a camisa, não necessariamente literalmente, mas vestem a camisa do Adote, um vereador.